A homenagem foi feita no auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A cerimônia foi iniciada com o soar dos clarins. O homem da meia-noite esteve presente junto com o presidente Luiz Adolfo. Nas mãos dele, uma placa comemorativa aos 88 anos, entregue pela deputada Tereza Leitão. O presidente da agremiação destacou a homenagem como uma aproximação ao povo, que carrega o calunga e também diz saudosismo aos fundadores. Uma homenagem extremamente importante e necessária. Porque o homem da meia-noite, na verdade, ele representa o povo da cidade de Olinda, principalmente o povo mais humilde que construiu a nossa história. Então, essa homenagem, na verdade, a gente dedica a esse povo. Porque sem eles, a gente nunca seria o que nós somos hoje. Então, assim, é extremamente necessário, porque aproxima os homens que comandam as nossas vidas ao povo que mais precisa. O deputado Clodoaldo Magalhães foi o autor do pedido de homenagem. Segundo ele, celebração mais que justa a um dos ícones do Carnaval de Pernambuco. São 88 anos do homem da meia-noite e esse calunga, esse símbolo da nossa cultura, da nossa pernambucanidade, da alegria, da festa do Carnaval, está sendo aqui reconhecido enquanto símbolo desse Carnaval, enquanto símbolo nosso de Pernambuco, para avançar as fronteiras, inclusive esse ano vai para o Carnaval em Salvador, está homenageando a água, é um tema importante para a nossa sociedade contemporânea. Então, é isso, é trazer para cá, para a casa dos deputados, representantes do povo, esse símbolo da alegria de Pernambuco. Na sessão, o que não faltou foi o frevo. E o homenageado da noite fez questão de cumprimentar os presentes, como acontece na noite do desfile. Carnaval 2020, oferecimento Nagem, a sua loja de tecnologia, sempre perto de você. Brilux, nesse Carnaval simplifica, tá limpo, é Brilux. Milena, móveis e eletro.